Gostaria de dar um recado às meninas que vierem assistir, que tomem coragem, se inscrevam, porque não é só o fator, vocês vão mostrar que a mulher tem garra, tem competência e que tem potencial para disputar também, certo? E também divulgar o nosso esporte na parte feminina, que muitas mulheres têm medo, temem, os maridos não deixam, não deixam, mas é um esporte sadio e além de favorecer muito a saúde e prosperar muito o nosso esporte, a tendência é essa, então criem coragem, se inscrevam, treinem com essa meta e vamos em frente, vamos mostrar que a mulher pode, a mulher tem garra. Repetindo, este campeonato vai bombar em quantidade de atletas e de público e vai bombar na qualidade, quantidade e qualidade, que isso é o que é mais importante. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto